Ele não me liga nada Eu que sempre tive queda para mandar no jogo Hoje comandada sou eu por amor Eu amo, eu amo, não entendo como Se ele é o oposto de tudo o que eu sou Travador não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso amor o que a gente tem não é normal Cada poro que me atrai Queria ter um para repelir Mas a atração fala de paz Eu digo Ele não me liga nada Mas eu gosto dele Nem uma chamada Mas eu gosto dele Nem um like Põe na página Mas gosto dele Ele não me liga nada Mas eu gosto dele Mas eu gosto dele Never talk and never do I like it Never talk and never show Mas eu gosto dele Ai eu gosto dele Ai 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 Eu que sempre tive queda para viver um certo Hoje a incerteza mora aqui também Não pergunto se eu aceito para ter por perto O que me faz mal mas sabe também Mas traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso amor o que a gente tem não é normal Porque cada poro que me atrai Queria ter um para repelir Mas a atração fala demais Mas eu digo sim Nem uma chamada Mas eu gosto dele Ele não me liga nada Mas eu gosto dele Never talk and never show Mas eu gosto dele Never talk and never go I like it Never talk and never show Mas eu gosto dele Never talk and never go Porque eu gosto dele Ele não me liga nada Mas eu gosto dele Nem uma chamada Mas eu gosto dele Nem um like Põe na página Mas gosto dele Ele não me liga nada Mas eu gosto dele Never talk and never show Never talk and never do Never talk and never show Gosto tanto dele Ele não me liga nada Mas eu gosto dele Nem uma chamada Mas eu gosto dele Nem um like Põe na página Mas gosto dele Ele não me liga nada Mas eu gosto dele Mas eu gosto dele Que ele não me liga nada Obrigado.